Eu lembro uma vez eu estava andando na praia e eu encontrei uma roda dentada de um produto industrial feita de isopor. Como ela estava na praia e era um dia de ressaca, aquela roda industrial ali, por estar na beira do mar, parecia a arcada dentária de um bicho. A mudança de contexto afetou a maneira com que eu ia perceber aquilo e, de certa forma, isso acontece nessa sala. Cada trabalho é autônomo, todos eles são autônomos, totalmente autônomo, mas a maneira que a sala é configurada recordifica os trabalhos. Inserem ele num... parece que é um longa-metragem, ele não é mais um frame, né? Ela não significa, às vezes, totalmente outra coisa, mas ela vira outra coisa, sim. O meu trabalho vira outra coisa porque tem... está remanado com esse ao lado, porque está com o meu colega ali atrás. Um livro muda quando eu leio na cidade, quando eu leio no campo. E vai mudar o tempo todo, na verdade, porque se eu estou a maior parte do tempo não aspirando ter uma imagem ou ter uma forma definitiva, que eu acho que o Criador faz isso, então eu tenho que aceitar que a única constante na minha vida é a mudança. E por que não seria, então, com todas as outras coisas com as quais eu tenho que me relacionar? Mas, mesmo quando eu não estou aqui, né, as coisas mudam. Tenho certeza que os quadros mudam de paredes quando todo mundo apaga as luzes aqui. Eu acho que o trabalho, as luzes, restam elas mesmas, apesar de suas mudanças, mas... Mas, é o público que muda, é a visão do exterior que é diferente, vis-à-vis das luzes. Eu acho que sim. Eu acho que cada vez que é apresentada uma obra do bispo, você tem que pensar em rever todos os seus valores para ter essa renovação que a obra permite fazer. Para mim, as coisas todo dia significam outra coisa, mudando ou não de lugar. Mas, quando eu mudo, é daí essa maneira radical de mudar, acho que ela passa totalmente a significar outra coisa. Mas, eu acho, vou dar um exemplo de uma vestimenta, sei lá. Eu acho que quando eu estou em um determinado lugar, sei lá, pensar que eu estou na praia e eu estou com um tipo de... Eu estou com essa jaqueta na praia e a luz que chega, enfim, a cor que chega para mim, o horizonte que chega para mim, é quase que muda a sensação dessa coisa que está em mim. E, não sei se é uma viagem que eu fiz agora, mas, quando eu estou com essa jaqueta em outro determinado lugar, por exemplo, aqui, eu acho que ela tem um outro comportamento. Eu acho que as coisas, todos os dias, mudam de lugar e mudam de sentido. Acho que também, outra coisa, quem está vendo e como está vendo e também que histórico você tem para ver aquilo. Eu não lembro, mas parece que tem um filme que diz que quando os índios chegaram às caravelas, a primeira vez que chegam às caravelas, que os índios estão tentando vê-las, eles não estão vendo, porque eles não reconheciam. Então, eu acho que é assim que as coisas mudam, quando elas mudam de lugar. Quem construiu a caravela lá na Europa é uma coisa. Quando ela chega aqui na América, ela é outra coisa. Acho que tem esse sentido. E aí E aí E aí E aí E aí E aí